Aí, mano, eu tava ontem no Facebook, tá ligado? E aí, eu tenho um monte de cara do ML adicionado lá, tá ligado? Tipo, em rede social, o Facebook é o maior lugar que tem no ML, tipo, é o que tem mais perfis ativos, né? Tipo, no LOL é o Twitter, tipo, aí no ML é o Facebook, tá ligado? Tem muita gente que joga ML e usa o Facebook. Aí, eu tenho uns caras adicionados lá, tipo assim, é totalmente aleatório, nem sei quem é, véi. Só que aí, eu tava vendo os prints lá, mano, tá ligado? Do passe do M3 lá, do Roger, onde o pessoal gastou diamante pra caralho pra pegar a skin prime do Roger... Skin não, aquela action figure, tá ligado? Quando você chegava no level 150, você pegava uma action figure. Perdão, é que eu tô... Que eu tô... Tô sendo ainda, tô passando mal. Mas aquela action figure, tipo assim, é meio que um buraquinho que a MonToon produziu e mandava pras pessoas que pegaram no passe, tá ligado? Mano, mas, ó, conheceram grandes corporações. Qual a chance de sair da merda, cara? Muita, né? Aí, mano, a MonToon não enviou pro pessoal e mandou uma compensação no correio de 10 mil diamantes. Só que, mano, era muito mais caro que 10k. Era muito mais caro que 10k. Aí o Arca, ele fez um... Uma play aqui, um vídeo aqui que eu acho que é isso, né? Indonésia se revolta a polêmica da estátua. Eu acho que é isso, tá ligado? E, porra... É... Mano, vamos ver como é que vai funcionar isso. E aí, rapaziada, beleza? Arca de Noé aqui. Vamos ver como é que vai funcionar isso aqui, cara. Cadê o Arquinha, velho? Cadê o Arquinha? E aí, Douglas? Aliás, ele tá pior que tava. Aliás, ele tá pior do que tava antes. Smiley One. Aqui você encontra diamantes a preço muito mais em conta, tá? Se você quiser comprar diamantes, tá? No jogo, usa meu link Smiley One pra que eles continuem me apoiando e esse canal continue existindo, tá certo? Graças ao patrocínio deles que eu pago minha conta de luz. Então, me ajudem lá, senhores. Porque senão... O barato vai ficar louco. É a maneira que vocês têm de me ajudar. Outra coisa que eu queria pedir pra vocês é o seguinte, tá? É... É, João, boa noite. Eu começo entre 2 e 3 da tarde e vou até umas 7 horas da noite. Outra coisa, tá? Eu faço live mesclado. Tá bom aí o... O áudio chat. Eu faço uma jogada de 1 ou 2 horas de... GTA RP ou de outros jogos aí que a galera me sugere. Então, cola por lá e é nóis. Cara, é até o Arca tá fazendo live de outros jogos, mano. Caralho. Bom, vamos lá. Ah, outra coisa, um recado. Eu prometo, tá? Eu prometo. É que é o seguinte, eu tô testando pra ver se meu PC até aguenta outros formatos de vídeo. Então, eu aumentei a qualidade dos vídeos, da webcam, inclusive, pra você dar uma olhada e ver se tá melhor. Pega um vídeo que eu soltei ontem, por exemplo, decidi... O YouTube, eu falei que minha qualidade tava baixa. Pra começar... Vamos ver o que que aconteceu, tá? O que que... O que que aconteceu, Arca? Bom, vamos lá. Vamos ler a mensagem. Claro, jogador, né? Obrigado pela paciência por você ter... Você ter retirado a skin M3 do Roger, a figura... Já fiz esse vídeo há... Meses, Douglas. Que por questões de logísticas, nós não conseguimos enviar a figura pra você. Estamos compensando você, convertendo o que você pagou na figura em diamantes, enviando por e-mail. Por favor, pegue isso e eles estão agradecendo. Só que o problema, a quantia que eles enviaram são 10 mil diamantes. 10k de Dima! 10k de Dima, Mutumba! Isso já tá causando um rebuliço. Traduzindo, se você não conseguiu a skin M3, eles vão te enviar simplesmente diamantes. E, mano, por que que isso é um problema? Segundo os cálculos da Mutum, a gente gasta cerca de 10 mil diamantes pra obter aquela skin M3. Ah, tá lá, Douglas! Tá no canal aí, pô! Eu, pelo menos, eu gastei 30 mil diamantes e eu sei disso porque eu tenho... Fazia sim! Tem muito tempo que eu faço live nesse canal aqui. Achei que conseguiria. No segundo vídeo, eu tava com 15 mil diamantes e eu gastei 12 mil. Então, com um total de 30 mil diamantes que eu gastei. Mano, a Mutum... Ó, 30k de Dima! Pior que... É isso, mano! Pior que... Mano, era muito caro, mano! Chegar no level 150 daquele passe era muito caro. Era um bom passe, tá? Porra, pior que, tipo assim, obviamente, você que não chegou até o Prime, tipo, mano, o passe ele tava muito barato e tava dando a skin do Roger. Tipo, era um bom passe, mano. Tava sendo um bom passe, tá ligado? Só que, mano, pra você pegar a Action Figure que era no level 150, mano... Cara, era muito Dima, mano! Era muito Dima, mano! E, tipo assim, eles só compensaram quem chegou no level 150. Quem chegou no level... Só quem chegou no level 150. Mano, 10 mil diamantes... Mano, 10 mil diamantes não chegou... Mano, não era nem metade do caminho. Não é nem metade do caminho, fi. Você viu como caro era? Me patrocinaram 20k de diamantes. Confesso, mas os outros 10k de diamantes foi eu que botei, cara. Foi eu que botei. E se a gente for botar na tela, mano, o tanto que a gente gastou... Por exemplo, aqui, ó. Eu vou botar só de boa aqui na tela. Só de boa aqui na tela, ó. Eu vou botar só de... Só de boas. Aqui, ó. Se a gente for contar... Porque teve gente que falou que gastou 20k ou 30k. Eu vou botar uma média que você gastasse 25 mil diamantes pra obter. Mano, vamos lá. Aqui, só aqui, você consegue mais ou menos... Mil dá 14k. 15k. 18 mil... Então, vamos arredondar. Aqui, você consegue uns 9.500. Ou seja, pra você... É mesmo, tem um bônus aqui, né? A Mutum tá te dando mais ou menos 500 reais em diamantes por isso. Só que, mano, não foi só isso. Tá? Não foi só isso. Pra você obter essa skin, você gastou mais ou menos, você aí desembolsou. Se foi entre 25 e 30 mil, eu gastei 30 mil, a gente gastou 25. Eu vou arredondar no meio, 27, pá. Mano, você gastaria 1.500 reais em recarga pelo Smile One, que daria mais ou menos aí 27, 28 mil diamantes. E aí sim, você... 1.500 desconto, mano. Você vai colocar uma coisa justa? Uma action figure. Pronto, 20 mil diamantes. Eu acho que ficaria justo. Porém, eles não querem perder o dinheiro que eles já gastaram nos eventos. Porque se mandar 20 mil diamantes, a galera vai gastar nos eventos. Cara, aí, pior que aquilo lá nem me surpreende mais, Reinaldo. Eles lançarem um pacote de mais ou menos uns 25 a 30 mil diamantes. Eu tô pedindo só 20. Tá ligado? Porque a gente gastou dinheiro. Vale sim, mano. E a estátua. A gente gastou, mano. 1.500 diamantes. Pelo menos, eu gastei, eu particularmente gastei 500 reais em recarga na época. Porque eu tô até tratando de ser patrocinado pela buiá. Eu gastei 500 reais em recarga. Beleza, que eu gastei que foi patrocinado. Mas, mano, eu quero a minha skin, cara. Eu não quero 10 mil diamantes. Aliás, meu action figure. Eu não quero meus 10 mil diamantes, tá ligado? Eu não quero 15 mil. Mano, ainda que a Mutumi desce 25 mil diamantes ou 30 mil diamantes, eu, eu, Arca de Noé aqui, ó. Particularmente, eu prefiro meu action figure. Eu prefiro meu action figure. Eu quero meu action figure. Cadê o Celso Mussomano, velho? Cadê o Celso Mussomano, cara? Porra, mano. Cadê? Cadê? O Arca pode levar a Mutu no Procon, hein? O Arca pode, mano. Vai. Ó, a Mutu, ela prometeu o produto. Tá ligado? Você gastou por ele e ela não enviou. Quanto custou esse action figure? Sei lá, mano. Cara, a posse deve ser... Mano, a posse deve ser algo bom tosco, mano. Nossa, a posse deve ser... Vamos pesquisar depois. Ah, não posso dar. Quer ver? Vamos pesquisar agora? Deixa eu ver aqui. Abriu uma nova aqui no YouTube. É... Roger action figure. M3. Deixa eu ver se alguém recebeu. Alguém recebeu essa porra? Aí, ó. Receberam, ó. Será que você... Nossa, pior que é bonito, hein, mano. Eu vou colocar só imagens. Eu não sei que canal é esse. Vou deixar o like aqui. Cara, tá... Nossa, mano. Parece bonito o bagulho. Eu achei que ia ser mó tosco. Mas não, véi. Porra, bem feitinho, mano. Caralho, mano. Ficou bravo, véi. Caralho, mano. Ficou foda. Ficou da hora. Ficou da hora, velho. Nossa, bem detalhado. Tá em HD aqui, né? Mas a webcam desse cara é igual a minha. Uma merda. Cara, não. Tá bem feito, mano. Porra, véi. Ah, eu também... Eu também ia querer... Eu também ia querer o action figure. Ficou muito foda, mano. Nossa, ficou brabíssimo, velho. Ficou brabíssimo. Pô, é F, mano. É F, mano. A revolta do arca... Acho que a revolta do arca é justa, mano. Pô, muito triste isso, né, véi? Caralho, mano. É aquilo que eu falo. Pô, ele gastou dinheiro. E aí ele recebe diamante. Mas se ele não quiser os diamantes, mano? Tipo, e a pessoa gastou o dinheiro mesmo? Pô, eu não quero diamante se ela não quiser mais diamante. E se ela tiver parado, sei lá, de jogar o jogo, tá ligado? Pô, foda, né? Pensa, porque o erro foi de vocês. Eu quero meus 30 mil... Cara, eu vou... Pera aí, eu vou um pouco mais além. Se eu vir aqui no Mercado Livre... Será que... Mercado Livre, eu vou no Ebay. Eu vou no Ebay. O Ebay é maior, né? Vou no Ebay. Será que tem vendendo essa porra? Mano. Será que tem essa... Vai, porra! Caralho! Roger Action Figures. Será que acha, mano? Será que acha, mano? Alguém vendendo? Não. Não tem. O que você coloca aqui? Roger MLBB. Roger MLBB. Roger MLBB, caralho! Caralho! Pior que tem, velho! Nem fudeiro! Pior que tem, velho! 3 mil reais! 700 dólares, velho! Caralho, meu amor! Mó nota, filho! Tá, mano... Não tem... No Ebay... No Ebay você compra qualquer merda, né? Cara, no Ebay você compra qualquer coisa, né? Loucura demais, mano. Caralho, mano! Pior que tem... Olha lá, o cara recebeu, ó! Tá com as fotos... Porra, menor! Caralho! Nem... Boneco novo em folha... Isso aí que... É do Brasil isso? Pode... Pode não fazer envios para... Não, não é do Brasil, não. Localizado no Flórido, Estados Unidos. É, cara... É, mano... Eu tô falando... Ebay é foda, filho. 40 mil diamantes. Ebay é foda. Eu quero mais diamantes, cara, porque... O erro não foi meu. Esse cara é ninja, é, filho? O erro foi de você. E quando a gente erra, a gente é banhido! A gente toma banho eterno, inclusive, quando a gente erra. Principalmente no que diz respeito a diamantes. Eu tô errado, rapaziada, em me revoltar? Não tá. Não tá, arca! Fala tudo, arca! Coloca o pau na mesa, caralho! Porra! Muitas vezes a gente toma um ban permanente. Quando o negócio é por diamante, a gente toma ban permanente. Aí quando são eles, é... Não, peraí, tomar só 10 mil aqui. 10 mil é pouco! Tem que dar mais! Tem que dar mais! Mano, ó, eu acho, mano... Que a Montu... Mano, olha pra você como é que a Montu, ela é... Mano, é patético demais, mano. Você comete um erro desse, véi! Olha só! Você tem que se redimir, mano! Não é você entregar o valor! Mano, você tem que se redimir! Mano, a Montu, ela devia enviar 100 M mesmo, tá ligado? Os 50k de Dima, pra todo mundo que pegou. 50k de Dima. Não é só pelo... Mano, tipo assim, você não devolve só o que o cara gastou, mano. Você tem que compensar o transtorno. Eles já não vão te pagar o dinheiro que você gastou de volta, certo? Eles já não vão te pagar o dinheiro que ele te gastou de volta. Não vão pagar a expectativa que você teve ali de receber o bagulho, né? Por exemplo, você que viu aqueles vídeos lá, viu que o bagulho tá legal. Nossa, tô esperando o meu. Além de você não receber a porra do bagulho, tá ligado? Você recebe menos do que você gastou, mano! Menos do que você gastou, mano, é patético demais, mano! Isso é mau caratismo, velho! Isso é mau caratismo, tá ligado? Isso é mau caratismo, patético, patético! E o pior que eu acho que vai dar porra nenhuma! Pior que eu acho que a gente vai ser a Montu, velho, desses 10k de diamante, vai dar porra nenhuma pra ela! Ela tá pouco se fudendo, mano! Tá pouco se fudendo, loucura, mano! É patético demais, mano! E deu 10 mil é pouco! Patético demais, mano! Mas, mano, como eu tô dizendo, essa aqui, senhores, é minha opção! Eu acho que 10 mil é pouco! Que ideia? Tinha que dar bem mais! Tinha que dar uns 50k, mano! Tem que se redimir, velho! Tem que se redimir, mano! Tem que se redimir, velho! Não tem essa, não, mano! Você promete uma coisa, você não faz, você tem que se redimir, velho! Não tem essa, não! A gente vai... Mano, pelo amor de Deus! Isso é porque eu tô entrando em comparação na escola do ano! Tô considerando... Dentro do jogo é mais caro! Isso dá processo ou não dá, não? Dá, dá! Mas, pô, provar é difícil, tá ligado? O Arca, eu acho que ele até consegue, porque ele grava tudo, né? Mas eu acho que dá processo. Não tenho certeza. Cadê a Mai? Cadê a Mai? Porra, estudante de direito, velho! Boa! E se a gente fosse comprar... Pô, quando eu preciso dar a Mai, ela não tá aqui. Se a gente fosse comprar... Deve estar me namorando o Robert. Eu pergunto pra vocês, da maneira mais tensa, que fosse pelos créditos da Google Play, tá ligado? Se fosse pelos créditos da Google Play, aí que a gente tava lascado. Então, assim, eu achei isso errado, tá ligado? Eu tô falando pra vocês... O que aconteceu? Eu vou chegar aqui e falar isso pra vocês. Ah, mano! Depois você assiste esse corte aqui, velho! Eu tô me descendo, mas eu tô vindo aqui pra falar pra vocês que é complicado, cara. É complicado esse bagulho aí. A galera tá recebendo essas mensagens e ganhando 10 diamantes. Agora o Arca derruba o mundo no túmulo. Bom, mas o resto é isso. Aonde? Eu vou postar amanhã. Tem um botado nesse vídeo, beleza? Esse vídeo aqui só vai ficar 24 horas no ar. Depois eu vou tirar ele. Muito possivelmente depois eu bote ele de volta no local, mas por enquanto ele vai ser retirado, tá certo? Muito tempo depois. Muito obrigado a todo mundo, falhou e até a próxima, tá certo? Ah, não esquece da opinião de vocês sobre o vídeo, tá certo? Não esquece da opinião de vocês sobre o vídeo, tá bom? Posso me embora? Acho que tá na hora de eu me embora. É, tá na hora de eu me embora. O Arquinha tá enrolando até os 8 minutos. Deixa tua opinião aqui embaixo. Tchau! Aqui ó, ele precisa enrolar até os 8 minutos pra monetizar. Brabo, Arquinha, brabo.